Vamos aprender agora uma vaneira sertaneja raiz, Fuscão Preto, muito conhecida como o Trio Parada Dura. É um vaneirão no tom de La Maior e a gente vai aprender aqui a introdução. Depois se você me falar aí nos comentários, batalha, não sei tocar o acompanhamento pra essa música, faz uma aula também. Aí eu faço também uma aula pra essa música inteira, pra você acompanhar também o canto. Mas por enquanto a gente vai aprender apenas a introdução e aqui de uma forma muito simplificada, tá bom? A gente vai aprender a tocar essa música aqui pra você que é iniciante mesmo, que tá aprendendo a vaneira agora. A gente vai tocar notinha por notinha aqui, só um dedinho de cada vez no teclado, vai tornar a coisa bem fácil. Mesmo assim vai ficar bonita pra você tocar aí com os colegas, todo mundo vai gostar, viu? Acho que eu vou tocar aqui no Oregon e você vai ver como é que vai ficar. Beleza? É muito chique essa introdução, ela é bonita demais, né? Vamos começar já essa videoaula aqui então. Isso é uma aula que eu faço por encomenda pro meu amigo Alfredo e eu mando um abraço especial pra ele aqui. Foi ele quem me pediu essa videoaula e ele é um aluno há pouco tempo lá do curso, tá? O link pra acessar o curso, se você quiser, tá logo aqui abaixo. Recomendo pra ti, né? Você que tá aprendendo sanfona sozinho aí pelo YouTube, ia ser muito bom ter o acompanhamento do professor e ter as aulas lá teóricas pra você aprender ou tocar com os dedos certinhos, né? Por exemplo, a gente vai usar essa música aqui dentro da escala de Lá Maior, você conhece? Importante saber, tá? Vamos direto pra essa videoaula aqui então, vamos aprender a tocar essa música agora. Vamos começar essa música apenas pelo teclado? A gente vai tocar aqui nessa música, como eu disse, usando a escala de Lá Maior. O que é a escala de Lá Maior? Você conhece a escala de Lá Maior? Ela contém as notas de Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Por que eu tô te falando isso? A música tá no tom de Lá Maior, então a gente vai usar somente as notas que estão dentro da escala de Lá Maior. São essas que eu acabei de te mostrar aqui, tá? É muito importante ter esse conhecimento, viu? Foi assim que eu tirei a música, eu vi que o tom era Lá Maior e usei as notas de dentro da escala. Bom, você vai ver que às vezes foge um pouquinho, mas via de regra a gente usa só as notas de dentro da escala mesmo. Vamos iniciar essa música aqui então? Primeira frase. A gente toca só isso. Eu toquei quatro toquinhos no Dó sustenido. Pode ser aí seu dedo 2, tá? A gente vai pra Ré e volta Dó sustenido. Aí eu pus dedo 3 no Ré e voltei pra Dó sustenido com o dedo 2. Então, ó, faz isso. Vamos por partes. Faz só isso. Depois vai vir... Esse depois aqui foi Ré, Ré sustenido, Mi. Eu dou dois toquinhos no Mi. É um mais longo e depois um mais curto. Como é que fica tudo? Eu tô tocando. Dó sustenido quatro vezes, dedo 2. Ré, dedo 3. Dó sustenido, dedo 2. 3 no Ré. 4 no Ré sustenido. 5 no Mi. Vou fazer devagar. Essa digitação pode parecer um pouquinho complicada pra você que tá começando. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Usa essa digitação aqui. Porque é importantíssimo usar seu dedo 5, viu? Então, não tema comigo. Tenta fazer aí desse jeitinho mesmo. Vai ser ótimo. Inclusive, é importante ter essa agilidade. Feito isso... Ó, vou fazer mais rápido agora. A gente vai pra... Isso aqui. Isso aqui é um arpejo em Mi maior com sétimo. Sem querer dificultar as coisas, tá? Mas a gente vai tocar. Ré, Si. Sol sustenido duas vezes. Então, é Ré. Si. Dois toquinhos no Sol sustenido. Então, ó. Tô com o dedo 5 no Mi. Vai com o 4 no Ré. Dois no Si. E o polegar dedo 1 no Sol sustenido. Então, já treina isso. Até o momento, a gente já sabe tocar. Agora, vai vir a parte do. Bom, nesse momento aqui, a gente já toca duas vezes cada nota. Sendo essas notas, essas que eu vou te mostrar aqui. Mi, Ré, Dó sustenido, Lá, Fá sustenido. O que a gente tocou, então, é... Dedo 5 no Mi duas vezes. Dedo 4 no Ré duas vezes. Dedo 3 no Dó sustenido duas vezes. Dedo 2 foi no Lá duas vezes. Polegar foi no Fá sustenido duas vezes. Então, a gente toca até o momento. Agora, você vai no Fá sustenido. Tô no Fá sustenido. Vou pra Sol sustenido. Então, ó. Faz isso até o momento. Toca tudo. Você vai ver que você vai tocar. E aí, até aí, decora essa parte da introdução toda. Porque mais pra frente a gente vai repetir. Treina só isso, então, bastante. Agora, a gente vai terminar ela com... A gente parou no Sol sustenido naquele momento, ó. A gente vai tocar agora Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Lá, Si, Dó sustenido. Então, eu toquei dedo 1 no Mi. Dedo 2 no Fá sustenido. Dedo 3, Sol sustenido. Vou passar meu polegar aqui por baixo, ó. Abaixo do dedo 3. Eu alcanço o Lá. Então, olha o movimento. Sol sustenido, dedo 3. Eu passo o polegar aqui por baixo. Você não tá vendo, ó. Alcancei o Lá. Vou tocar Lá com o dedo 1, Si com o dedo 2, 3 no Dó sustenido. Essa é a sequência. Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem uma pequena pausa pra ficar bonitinho. Chegou nesse momento, ó. A gente já sabe tocar exatamente a metade da introdução. Então... Chegou aqui, a gente vai repetir quase tudo. Vamos ver. Agora você vai segurar o Sol sustenido. Em vez de fazer... Você vai terminar com... Como foi que eu terminei aqui? Bom, eu parei no Sol sustenido. Tava com o dedo 3. Eu vou usar Mi com o dedo 1. O dedo 4 foi lá no Dó sustenido. Isso aqui é um intervalo de sexta, viu? Sem querer dificultar as coisas pra ti. Próxima coisa. Ré com o dedo 1. Dedo 5 foi no Si. E agora eu vou tocar o Dó sustenido com o dedo 1. E o Lá com o dedo 4. Essa digitação é a que eu te sugiro. Mas pode haver outras, viu? Então a gente vai finalizar dessa forma. O que eu toquei então? Mi, Dó sustenido. Ré, Si, Dó sustenido e Lá. Aqui você usa um trinado pra ficar mais bonito. O que é o trinado? Eu toco uma nota e a outra bem rápido e fico alternando. Ok? Legal. Então, aqui a gente já aprendeu a música inteira no teclado. A introdução inteira. Vamos pegar também nos baixos, né? Os baixos dessa música são tocados no ritmo da vaneira. A gente toca uma vaneira de forma simples, assim. Se você não sabe fazer isso, por favor, me pede aí abaixo nos comentários. Tem uma aula ensinando somente a vaneira, somente nos baixos. Uma aula bem específica. E lá tá bem mais, bem explicadinha. Tá bem melhor explicada. Então vamos ver aqui como é que a gente vai tocar essa música. É a vaneira. E o tom é Lá maior. Então a gente vai usar aqui nessa introdução apenas o Lá maior. E o Mi maior. Bom, onde estão esses botõezinhos? O meu Mi maior aqui, ele tá marcado. Se o seu não tiver, olha só. Tem o Dó central na sua sanfona, o botãozinho marcado. Você vai subir pro Sol, pro Ré e vai chegar no Lá. Então pula o Sol e o Ré, chegou no Lá maior. A gente vai tocar essa vaneira usando o Lá maior. E o Mi maior. Então você treina só isso aqui, ó. Primeiro na vaneira. Fica alternando entre esses dois acordes. Seguindo o ritmo da vaneira sem perder o compasso. Sem atrasar, tá? Sem acelerar. Legal. Feito isso, você já tá pronto pra tocar essa vaneira então. Vou te mostrar primeiro como ela vai ser tocada com as duas mãos. O resultado é esse aqui, ó. Vou deixar meu teclado mais agudo pra você conseguir distinguir melhor a sonoridade. O que eu toquei nessa vaneira foi o seguinte. Começo em Lá maior. E aliás, se você não quiser começar em Lá maior, foi bem o que eu fiz mesmo. Você começa aqui com os baixos em silêncio. E os baixos já entram no Mi maior ao mesmo tempo em que você entra com o Mi no teclado. Então, chegou aqui, Lá. Toquei no Sol sustenido aqui, já entrei no Mi nos baixos. Terminei a metade da introdução no Dó sustenido, já entrou o Lá nos baixos. Mais uma vez, eu toquei Mi. Mi também nos baixos, então Mi dos dois lados. Foi pra Lá. Quando eu toquei no Sol sustenido de novo, eu fui pra Mi. Quando eu cair na sexta de Dó sustenido com Lá, com o trinadinho, eu já caio no Lá nos baixos. Beleza. Mostrando só os baixos, então, eu tenho o seguinte. Se eu não quiser iniciar com o acorde de Lá maior nos baixos, eu espero... E entro em Mi. Então, eu vou tocar Mi. Mi. Lá. Lá. Mi. Mi. Lá. Lá. Mi. Mi. Lá. Lá. Mi. Mi. Lá. Aqui eu cheguei ao final da introdução e vou iniciar a música. Você percebeu que eu toquei Lá maior. Duas vezes na vaneira, né? Ou seja, vaneirão. De novo. E aí eu fui pro Mi. De novo. Já vou pro Lá. Então, eu vou tocar duas vezes a vaneira no Lá. Duas vezes no Mi. Duas vezes no Lá. Duas vezes no Mi. É só isso que acontece. Então, a gente toca dois compassos da vaneira em cada acorde, alternando. Tá legal? Bom, sendo assim, a gente terminou essa música inteira nos baixos e no teclado. Vamos ver como é que ela vai ser tocada aqui com mais detalhes, né? Vamos observar como vai ser... Como vai sincronizar as duas mãos. Mais uma vez, meu teclado tá mais agudo pra você identificar, diferenciar melhor, distinguir melhor as notas. Vou tocar bem devagar pra você ver a sincronia entre as duas mãos, o que tá acontecendo aí. E agora, sanfoneiro. Conseguiu aprender essa música inteira, nessa versão bem simplificada? Conseguiu aprender essa introdução? Bom, se você quiser aprender a cantar essa música fazendo um acompanhamento na sanfona, ou acompanhar seu amigo cantor, ou seu amigo que tá com violão ali, fazendo aquela moda no churrasco ali, naquele boteco, é só você me pedir aí que eu faça uma videoaula sobre essa música, o acompanhamento dela, tá bom? Com os acordes e a levada da vaneira dela, aqui nesse... com as duas mãos já pra tocar ela inteira. Beleza. Já que você aprendeu essa música nessa versão bem simplificada, bom, agora te recomendo aprender a música na versão original, tá? Ela vai dificultar um pouco porque ela tem cestas. Então, ao invés de tocar um dedinho de cada vez... A gente vai tocar em cestas. Vai dificultar bastante aí pra você, se você é um iniciante, se você ainda não estudou as cestas, mas é assim que se toca essa música. Então é preciso aprender ela direitinho, tá? Na versão original dela mesmo. Bom, nessa já ficou bonitinha, já dá pra divertir, né? Mas fica esperto aí pra você aprender a tocar direitinho a coisa. Muito bom. Mais uma vez eu mando um abraço lá pro Alfredo. Essa videoaula eu dedico a ele. Agradeço muito pela confiança porque ele já é um aluno lá do curso. Então, fico feliz com isso. Obrigado mesmo de coração, Alfredo. Obrigado pela confiança, viu rapaz? Estou sempre à disposição quando precisar de alguma ajuda, tirar alguma dúvida. Também bateu um papo. Bom, e você que tá aí me assistindo, se precisar de qualquer ajuda, me chama aí nos comentários que eu tô sempre à disposição, tá bom? Isso aqui, esse canal aqui do YouTube, serve pra ajudar os amigos sanfoneiros iniciantes mesmo. Tornar essa sanfona um instrumento um pouquinho mais fácil. Então, bom demais. Aprendemos mais um modão. Como você já sabe, eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro. Esse é mais um vídeo que faço a pedidos. Obrigado e um grande abraço pra ti. O Lucas Batalha Sanfoneiro.